Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Certinho, imagino que sejam super bem, eu também tô bem, vim aqui conversar um pouquinho com vocês. Vocês devem estar olhando assim, Fred, que título é esse? O que vai acontecer? Porque não faz parte do canal, do meu feitio falar sobre esse tipo de assunto, mas ontem eu tava voltando do ensaio da peça no Uber e eu fiquei pensando sobre isso quando eu soube da notícia e eu fiquei extremamente assustado, assim. Por mais que a gente tenha uma mega divergência de opinião, são pessoas, né? Eu acho que esse é o raciocínio, são pessoas, cara. A ideologia, o pensamento não pode ultrapassar o tato, né? Então, assim, dependendo de ser esquerda, direita, centro, o que for, são pessoas, né? E o que essa pessoa fez, esse cara fez, é uma coisa assim, desproporcional à realidade do mundo, assim. Esse é o termo, desproporcional. Alguns dias atrás tinha acontecido alguma coisa também, não sei se vocês souberam, tinha uma menina que era meio, eu não lembro quem era direito, uma menina conhecida do YouTube, Instagram, enfim, que deu uma garrafada de tequila em outra menina, né? Acho que foi em Los Angeles, alguma coisa assim. E quando eu ouvi isso, eu falei, cara, raciocina comigo, o que uma mulher pode fazer com uma outra mulher que ela merece uma garrafada na cara? Cara, ou tá te apontando uma arma e vai te dar um tiro, ou não tem... A pessoa te xingou, você vai dar uma garrafada? É muito desproporcional, cara. É assim, é uma coisa assim, cara, sério? É tão animal, assim, o negócio? O que que te faz? Falar, meu, acho que ela merece. Isso pra mim é muito distoante do que eu acredito. E aí, soube já desse caso que faz um pouco antes do Bolsonaro, né? Soube desse caso um pouco antes e já fiquei assustado. Aí aconteceu ontem e eu falei assim, cara, o que que é isso? Já tô muito assustado com essa situação do Brasil de ser algo muito polarizado, né? Ou você é esquerda ou você é direito. Ou você gosta ou você não gosta. Ou você é homossexual ou você é hétero. É A ou B, você tem que fazer escolhas na sua vida. Sendo que às vezes você pode acreditar numa coisa de esquerda que você acha legal, uma coisa de direita, você tem o centro, você vai... É igual religião. Ou você acredita ou não acredita. Às vezes você acredita um pouquinho, no outro não. Cada um pode montar o seu esqueleto ali do que você imagina. Então me assusta um pouco as pessoas... Tá muito A ou B, cara. Tá muito sim ou não. Tá muito binário. É ou não é? Vai ou não vai? Tem ou não tem? E às vezes as coisas são mais calmas, mais conversadas. E como eu falei, independente da opinião política, é uma pessoa, sabe, cara? Isso é ridículo, é ridículo. A que ponto chega o raciocínio das pessoas fazerem isso? Ontem, até perto da minha casa lá em São Paulo, quando eu tava em São Paulo, uma médica foi atropelada. Um pouquinho perto da minha casa, não era tão perto, mas era perto. Uma médica falou, tipo, assaltaram ela e deram a ré e mataram ela atropelada. Uma coisa que eu falo, cara, né? Então, assim, o futebol também, assim, eu falo, cara, os macacos devem estar olhando a gente e falar assim, hum, não deu certo essa evolução. Então é muito triste, cara, cultivar essa raiva, né? Você deixar de gostar de alguém ou ter raiva por causa de uma ideologia diferente é meio bizarro, né? Então, assim, você gosta do Chico Buarque, eu gosto de tal, então você é idiota. Não, às vezes eu gosto de um, você gosta do outro, mas eu continuo sendo uma pessoa boa, uma pessoa que, né? E vários assuntos, assim, que eu, tudo que é muito verdade absoluta me assusta um pouco. Então eu fiquei um pouco assustado, achei um pouco estranho. A repercussão de tudo também, né? Brasil, né? Opinião, será que foi o cara do PT aí? Veram foto aí, é meme, é tanta informação que você fala assim, caramba, cara. É muita gente, né? Imagina, ontem eu tava, esses dias aí eu tava dando uma entrevista pra CBN, faz alguns dias aí, e aí eu fiquei imaginando, assim, eu tô aqui na boa dando uma entrevista, tal, quietinho de noite, tomando o meu café que eles me serviram ali, dando uma entrevista. E às vezes, você dá uma opinião e ela, uá, o mundo opina uma coisa que, gente, foi só uma coisa, e a galera vira uma coisa tão grande agora, é tipo eu pegar um, sei lá, esse bonequinho que eu tenho aqui e falo assim, gente, pra 100 milhões de pessoas falar, opinem sobre. Cara, daqui a pouco o boneco é uma geladeira, né? Porque é tanta opinião e tanta coisa, às vezes que é uma coisa só, gente, é só uma opinião do boneco. Então, isso me assusta um pouquinho, assim, eu tô um pouco divagando sobre o assunto, porque vocês sabem que eu gosto de divagar. Mas, cara, dar uma facada em alguém é uma coisa, assim, que não tem justificativa, as coisas precisam, né, acho que até tem uma coisa, né, no direito, que é assim, proporcionalidade. Se você tomou um soco na cara, beleza, você revidou com um soco na cara, ok, mas se o cara te deu um soco, você deu um tiro nele e na mulher, eu falo, pô, né? Não que eu tô incentivando a dar um soco na cara, não é esse argumento, mas existe isso. Então, assim, é assustador, eu não sei até onde vai, referente à eleição, assim, pra mim é, eu sou uma pessoa bem à política, não tenho conhecimento muito grande de política, eu tenho um bom senso normal, mas não sou um grande, como estudo outras coisas de história, mas de política não sou um grande conhecedor. Mas entendo o básico, né, como é que funcionam as coisas. E me assusta um pouco esse ódio todo por coisas que têm que ser mais conversadas e menos, como eu falei, polarizadas, A ou B, esquerda, direita, A. É normal, você pode ser um pouco dos dois, cara, você pode torcer pro Flamengo e gostar, ter carinho pelo Botafogo. Você pode concordar com uma opinião X, mas também ter uma opinião Y. As coisas não são tão quadradas assim, né? O legal disso é a diversidade, a gente entender. Então, não sei, fiquei assustado com essa situação, achei muito, como eu falei, mesmo tendo divergências políticas, eu acho que vocês já imaginavam que não seria muito a minha opinião, né, coerente com as dele, mas é ok, eu só não voto e acho um pouco, sei lá, diferente do que eu acredito e acabou. Pô, não tem que ter raiva, não tem que ter, meu Deus, essa pessoa precisa morrer e não sei o que, eu falo, gente, pessoas, democracia, conversa, escolha, né, defende o que você acredita, conversando, com calma, pá, argumenta, então é mais ou menos isso. Não sei até onde iremos chegar, então também teve um incêndio lá do museu, que é uma coisa tristíssima e muita gente falou uma coisa muito coerente, que, ah, pá, 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 vocês falam, saudade do museu, mas ninguém vai ver, e realmente é uma coisa que as pessoas não vão muito, né, é tipo assim, é uma coisa que eu escrevi num texto de um livro, que é a falta de paciência de hoje vai ser saudade de amanhã, então o descaso de muita gente, ah, não vou pagar pra ir, né, não ir, é saudade que você vai ter de perder uma coisa muito, muito importante, né, pra história do país. Então, sei lá, dá uma tristeza às vezes daquele tipo assim, ah, sabe, então como aconteceu ontem também, mudando de assunto agora, mas como aconteceu ontem das pessoas pedirem, muita gente vem, né, eu postei até no Instagram, se você me segue, muita gente vem e fala, ah, Fred, me dá um livro, me dá teu livro autografado, eu falo, gente, a galera não tem noção do que é, né, é tipo eu pedir pra você, ah, faz um tratamento pra mim, de cara, e por favor, aí, rapidão, e aí na cara, eu ainda tô doente, ainda tem o objetivo, então, ok, mas ele é entretenimento, espera, quando você tiver um dinheirinho, você compra, não é por mim, não é eu, Fred, é o capista, eu, o cara que desenha, todo esse universo depende, então você tem que ter respeito por isso, sabe, então, como eu sempre falo, o fotógrafo, cara, cobre o teu valor, você tem um valor, as coisas tem que ser respeitadas, tem que ser conversadas, não pode ser isso, enfim, é meio triste, né, então, mais calma, menos verdade absoluta, menos extremismo nas coisas, as coisas tem que ser mais pontuadas, conversadas, calma, não odeia as pessoas só porque ela usa uma roupa que você não gosta, o ódio é uma coisa que não devia ter muito espaço, assim, você pode não concordar, mas por que ódio? Quando você pergunta, assim, eu não gosto dessa pessoa, tá, mas por que você odeia essa pessoa? Às vezes nem tem argumento, às vezes eu odeio porque não vou com a cara da pessoa, e, mas por que? Ah, porque não sei, não concordo com a opinião, tá bom, você não concorda com a opinião, por que você odia tanta pessoa assim? Sei lá, eu acho as coisas um pouco mais calmas. Enfim, é muito fora do universo das coisas que eu acredito e das coisas que eu acredito e das coisas que eu tento procurar pra mim, assim, eu tenho uma vibe um pouquinho mais acreditar no social do que acreditar só na economia e tal, mas é minha vibe conversada, pelo que eu vejo, eu viajo bastante, vou muito pro interior, eu vejo as situações, então é, é, às vezes tem que ver até que ponto, vai ser difícil você crescer econômicamente e crescer socialmente num país, sabe, infelizmente, de uma vez, você vai ter que escolher uma prioridade, infelizmente, eu acho também, não sei. Mas enfim, gente, é só uma conversa, só pra demonstrar minha tristeza e, 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 calma, conversa, né, você entra nos sites, às vezes, meu Deus, as opiniões, gente, onde vivem essas pessoas? Às vezes eu tô num avião, assim, eu falo, será que as pessoas tão aqui dentro, essas pessoas que comentam, assim, no G1, falando palavrão e que, não sei o que, não sei o que, eu falo, essas pessoas tão aqui perto e eu não tô observando? Meio maluco isso, né? Porque a gente vê uns comentários na internet, é qualquer, você entra no Facebook, vê qualquer site, jornal, G1, UOL, BAB, qualquer coisa, você clica nos comentários, você fala assim, cara, quem são essas pessoas? Onde elas estão? Será que elas tão do meu lado e não tô observando? Eu falo, cara, que mundo paralelo. Mas enfim, conversinha, sabem o que é. Se vocês gostam que eu falo um pouquinho de outros assuntos que não sejam só, como o Fred sem edição tem essa, esse flerte de poder falar de outras coisas, eu não falei sobre política em si, mas falei sobre, sobre pessoas, né, sobre comportamento, sobre visão de mundo, é um pouquinho desse universo também, tá bom? Calma, os comentários também, conversa, opinião, né, as coisas tem que ser mais equilibradas, né, menos guerra. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, se gostarem, já sabe, né, comenta, deixa o like, é o que é importante, que aí eu consigo saber se vocês estão gostando ou não, aí se você der deslike e fala, não gostei desse assunto, Fred, achei um saco. Aí eu, tá bom, desculpa, ou não desculpa também o que eu tava afim de falar, tá bom? Ah, e não se esqueça, como eu sempre falo da peça de teatro, gente, Curitiba e São Paulo, tá no link, logo vai vir outras cidades, eu vou avisando. E é isso aí, Fred sem edição, acabando, e um beijo, se cuida, a gente se vê logo, se fala logo e até.